A gente reconhece de longe quem faz parte da família, seja pelo jeito de se vestir, de falar e até de andar. Já o palmeirense se reconhece pelo jeito de torcer. Cantamos mais alto do que qualquer outra torcida. E vibramos para empurrar os nossos craques às vitórias e aos títulos. O Palmeiras reconhece a força da sua família, a família Palmeiras, e quer que ela se sinta cada vez mais protegida e respeitada. De forma inovadora e pioneira, estamos implementando o sistema de reconhecimento facial nos acessos ao Allianz Parque. Um jeito mais ágil e seguro de entrarmos na nossa casa. Siga as instruções do tutorial e faça agora mesmo o seu cadastro. O preenchimento é obrigatório. Vamos juntos rumo ao futuro. Para realizar o seu cadastramento no sistema de reconhecimento facial, primeiro acesse www.ingressospalmeiras.com.br Se você ainda não for cadastrado, clique em Criar uma conta para registrar o seu usuário. Se você for estrangeiro, selecione a opção do lado esquerdo. Caso contrário, digite o CPF e clique em Próximo. Os seus dados cadastrais serão solicitados e você deverá preenchê-los de forma correta. Clique em Criar uma conta e o acesso será registrado. Você verá a mensagem que aparece na tela. Localize na sua conta de e-mail usada no cadastro o e-mail com as instruções para ativação da conta. Clique no botão para ativar e preencha os dados complementares solicitados para a finalização do cadastro. Pronto, agora você já está cadastrado no site oficial para a compra de ingressos do Verdão e agora vamos cadastrar o reconhecimento facial. Na tela principal, clique em Entrar e digite as suas credenciais. Se você estiver acessando por um computador, um QR Code será apresentado na tela para que você faça a leitura com seu smartphone e conclua o processo do cadastramento. Caso você esteja acessando diretamente por seu smartphone, o processo do cadastramento do reconhecimento facial será continuado automaticamente. Algumas dicas importantes para registrar o seu reconhecimento facial. Encontre um local iluminado e com fundo neutro, como uma parede branca, por exemplo. Encaixe a imagem do rosto na moldura verde. Certifique-se de que não há outra pessoa no campo de captura. Não sorria e não pisque os olhos. Ah, e não utilize óculos, máscaras ou bonés. Pronto! Seu cadastro facial foi realizado com sucesso. E agora você pode acessar as dependências do Allianz Parque. Estude na FAN com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAN agora mesmo. Vem pra FAN! Vem pra Família Palmeiras. Seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingressa com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pra Família Palmeiras. Todos somos avantes. Om Nibibamiras. A光 relation alambre. Danilo com desconto. Vamos lá. aus.